Olha só gente, que maravilha! Estamos aqui em mais um podcast do Pronto Falei, aqui da TV Clique Brasil, via NET Canal 12. E hoje me faz companhia aqui na nossa mesa um ex-goleiro, não é? Júlio César Bonfim. Tudo bem, Júlio? É um prazer, feliz, gratidão pelo convite, estamos aqui às ordens porque foi debatido. Eu que agradeço. Júlio César, conta aí para os nossos telespectadores, não é? Nós que estamos ao vivasso hoje aqui pela TV Clique Brasil, no programa Pronto Falei. Como foi a sua carreira desde que você começou? Bom, eu comecei no Espírito Santo, em Vitória, na praia, hoje chama beat soccer, né? Eu comecei no futebol de areia, despretensioso, mas para praticar mesmo esporte, hábito saudável, né? E acabei me destacando e fui chamado a princípio para jogar futsal, que antigamente era futebol de salão, né? Era o futsal. E do futsal acabei jogando basquete também e acabei migrando para o futebol de campo, onde eu comecei a jogar na desportiva ou ferroviária do Espírito Santo. E depois segui minha vida. Encerrei prematuramente a minha carreira por conta de uma fratura no escafóide, que é um ossinho da mão, que acabou com a minha vida. Mas acabei me adaptando e antecipando uma ideia que era treinar goleiros, uma coisa que me dá prazer, me deu prazer a minha vida toda. Até 2013 eu estive em clube profissional de alto rendimento. De 2013 pra cá eu estou no Sindicato de Atletas de São Paulo, num projeto chamado Expressão Paulista, que treina e mantém atletas profissionais sem custo algum pra ele. Dando treino, mantendo ele em forma até que ele se recoloque no mercado. Olha só que bacana, não é? Bom, Júlio César, eu sei também que você hoje está trabalhando aí, continua como técnico, não é? Mas estou sabendo que você também trabalhou pelo Corinthians, né? Eu que sou de família corintiana, queria um pouco, saber um pouco da sua trajetória no Corinthians. Então, Sueli, eu jogava em Vitória, Espírito Santo, já no Rio Branco, né? Deixa eu voltar um pouco no tempo. Eu da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, com 17 anos, fui pro Vasco da Gama, pro Sub-17 do Vasco da Gama, onde tive a honra e o privilégio de jogar com Romário, com Mazinho, que foram campeões do mundo posteriormente, né? E só que eu tive um problema, a Desportiva acabou pedindo um valor fora da realidade, né? Naquela época você tinha passe, né? Então, você podia ganhar um salário mínimo e valer 50 milhões de euros, não tinha coerência na cobrança do que você valia. Eu tive que voltar pro Espírito Santo, fiquei muito chateado, acabei, meu pai acabou brigando com a Desportiva, me desligou da Desportiva, porque ela acabou não me negociando definitivamente com o Vasco da Gama. E eu, pra não ficar parado, acertei com o rival da Desportiva, que era o Rio Branco, Rio Branco também do Espírito Santo. E jogando pelo Rio Branco, um olheiro foi assistir o jogo de fundo, eu fiz a preliminar, que é o jogo antes do jogo de profissional, ele gostou de mim e acabou me trazendo pro Corinthians. E no Corinthians eu cheguei em 84 e em 86 eu tive uma fratura no escafoide, que hoje eu posso dizer que foi o que acabou com a minha carreira. Imagina, em 86 a medicina esportiva engatinhava, né? E é um problema que o Marcos teve em 2002 na Copa do Mundo pelo Brasil e sofreu, tem sequelas até hoje, bem como eu, que tive que abreviar a minha carreira e já iniciar como treinador de goleiro, auxiliar técnico e treinador, que são as funções. Supervisou, tive eventualmente, mas as funções que eu exerço são essas. Me diz uma coisa, e você como goleiro, né? Eu acho que assim, é um sonho também, não é? Eu acho que todo mundo que joga é um sonho. Hoje você encontra crianças que você, quando pergunta, o que você quer ser quando crescer? Ah, jogador de futebol. Por quê? Hoje o campo, né? O jogador de futebol hoje, ele é visto assim como uma das profissões mais rendosas, né? O pessoal ganha muito dinheiro, o que não acontecia no passado, né? Você chegou a ter essa possibilidade desse ganho como goleiro na sua época ou ainda não? Sueli, vamos falar para os dias atuais. É óbvio que as crianças querem mais ganhar dinheiro, mais ser famosa do que ser atleta, né? Então vamos combinar que muitas delas não têm o talento nem o dom para isso, né? É óbvio que muitos ganham dinheiro, ganham milhões, mas a grande maioria é assalariado, está buscando um espaço aí. Nos anos 80, que foi quando eu joguei mesmo para valer e quando eu tive a minha contusão, claro que para a realidade da época eu tinha um salário bom, mas foi bem no início, né? Eu tive a minha fratura com 19 anos para 20, então eu já treinava com o profissional do Corinthians, o Corinthians era a democracia corintiana, então quais eram os dispositivos? Se eu estava inscrito na competição, eu não precisava nem jogar e recebia o mesmo premiação que quem estava jogando. Então eu tive alguns privilégios, mas que me foram cerceados por conta da contusão. E por conta dessa contusão você precisou sair desse... de goleiro, né? E aí como é que veio essa oportunidade de você ser um treinador? A minha saída do Corinthians foi em 86, mas porque eles não acreditavam na minha recuperação. Como eu te disse, era praxe um clube ter um médico no futebol que era ortopedista, que era ginecologista, que era clínico geral, não tinha especialização, né? Então a medicina esportiva ainda estava engatinhando e os médicos não acreditavam que eu fosse me recuperar por conta da gravidade. Eu acabei indo para o Londrina e aí o que é pior, tive uma refratura. O osso não calcificou, então o processo ficou muito mais lento. E de 86 até 95, que foi quando eu parei, dá pra contar nos dedos das mãos as partidas que eu joguei. Eu fiz uma conta, eu fui fazer uma apresentação numa universidade, na palestra, e por conta disso eu tive que fazer um levantamento. E me assustei, Sueli, porque a conta que eu cheguei, em 10 anos de profissional, eu passei pouquinho de 100 jogos. Hoje qualquer atleta faz 100 jogos num clube. Num clube, exato. E eu, a minha média de jogos num clube foi 20, 18, 15, porque eu ficava mais parado, me recuperando, do que jogava. Então eu tive que, infelizmente, acelerar o processo e encerrar a carreira prematuramente e já cuidar da parte de treinamento de goleiros. Você só treinava goleiros ou treinava também os jogadores centroavante? Não, quando eu parei, Sueli, eu exatamente fui contratado pra treinar goleiros. É óbvio que em alguns clubes de menor investimento você acaba ajudando, né? Sendo auxiliar técnico. Mas a minha função originária era treinar goleiros. E fiquei sabendo também, Júlio, que você foi treinador também do futebol feminino. Isso procede mesmo? É, eu tive o privilégio de conviver com a Demar, que já faleceu, o Demar. Demar Fonseca me convidou pra trabalhar no Feminino do Corinthians, como auxiliar dele, né? E eu acabava ajudando, aí eu já era auxiliar dele e ajudava com as goleiras, né? Sim. Isso foi em 2008 até 2010. E esse foi meu retorno ao Corinthians como treinador de goleiros e auxiliar. E aí o futebol masculino acabou me requerendo, né? E eu acabei abrindo mão do feminino pra voltar a trabalhar no masculino, que é um clube que eu já tinha passado de 99 até 2006. Aí acabei voltando a trabalhar no futebol masculino. Mas e aí, e aquela vontade de voltar nos gramados, você ficou... Assim, não sei, porque eu acho que tem muita gente que quando sai de uma determinada função, né? Que já tá acostumado, ou é um sonho, ou quer fazer mesmo, quando aquilo acontece, como aconteceu com você, essa fratura, não te deu uma depressão, não ficou caído, cabisbaixo? Sueli, eu assim, vou te contar que hoje um psicólogo, um assistente social ajudaria muito. Naquela época não tinha isso em clube. Eu tive que matar no peito e encarar, né? É claro que com a esperança de voltar a jogar, é claro que eu ainda tinha em mente que eu conseguiria dar a volta por cima. Hoje eu posso te falar que foi o que abreviou minha carreira. Mas eu não tinha tempo pra pensar nisso. Eu tinha que trabalhar mais pra tentar me recuperar. Mas era traumático você ver teu grupo de amigos treinando, e você treinando em outro horário, você treinando numa sala de musculação. Eu tenho grave problema com musculação, que eu deveria fazer, porque a gente chega numa idade e faz falta, mas eu tenho graves problemas porque ficou traumático entrar numa musculação, numa sala de musculação, onde eu entrei durante anos pra fazer três exercícios. Então ficou muito traumático pra mim, só que a gente chega numa idade que é fundamental você cuidar do teu corpo, né? Mas eu cheguei a essa conclusão que foi o trauma que eu trago dessa época de atleta, né? E atualmente? Vamos falar agora, falar um pouquinho do passado, né? Agora nós queremos conhecer o atual do Júlio César Bonfim. Então, como eu te falei, até 2013, de 99 a 2013, eu trabalhei em clubes de alto rendimento, como treinador de goleiro, como auxiliar técnico. E de 2013 pra cá, eu recebi uma proposta do Sindicato de Atletas, pra que eu treinasse os goleiros profissionais que estivessem aguardando uma oportunidade, e também atuar como auxiliar técnico, né? E nesse período, pela flexibilidade, eu acabei assumindo o Sub-14 do Andreense, como técnico. Sim. Acabei assumindo um time feminino do Cruzeirinho, que era um projeto social, como técnico. Sim. Então, como eu tinha essa flexibilidade de horários, eu acabei dirigindo uma equipe universitária também da USP, a IACH USP. Então, eu acabei atuando também como técnico nesse período, desde 2013, que eu trabalho pro Sindicato, pra atletas profissionais que aguardam recolocação no mercado. E você não conseguiu, nem como treinador e nem como goleiro, participar de uma Copa? É, esse é o sonho maior de um atleta, né? Não sei essa nova geração, que parece que não tem muita vontade de defender seu país. Isso me chama muita atenção. Eu te falo com toda a certeza que o objetivo da minha geração e o meu era defender seu país, era ser convocado. Cheguei perto disso depois de atleta. Eu, como já trabalhando no Sindicato de Atletas, eu fui convocado pra disputar um sul-americano de profissionais livres, que é pouco divulgado, mas aqueles atletas que estão disponíveis no mercado têm uma seleção. E a gente, eu fui convidado como treinador de goleiros pra defender o meu país, que também me deixou muito orgulhoso. Olha, que bacana, não é? Agora, Júlio César, hoje você tá fazendo, na realidade, como treinador, você tá treinando alguns goleiros, ou tá treinando algum time aí que você possa estar na ativa, ou ainda não? Então, Sueli, como eu te falei, até 2013 eu trabalhei com alto rendimento, nesse meio período dirigir essas equipes, né? Mas as propostas maiores, digamos assim, pra eu abrir mão do meu outro trabalho, não foram sedutoras. Ah, tá. Então, enquanto eu posso conciliar, eu... Tanto é que eu saí dos times, porque a demanda era maior e eu não podia me comprometer. Eu tenho a licença A da BTF, que é a Associação Brasileira dos Treinadores de Futebol, eu me qualifiquei pra isso, mas não vou atrás. Se eu receber uma proposta, como recebo, eventualmente, a gente analisa. Sim. Mas até então não foi sedutora pro período que eu estou. Me diz uma coisa, Júlio, e como que você está vendo hoje o nosso futebol? Com muita tristeza. Te falo assim, Sueli, eu vejo o futebol muito rico fora de campo, muito preparado fora de campo, não organizado. Muita condição financeira, mas muito pobre dentro do gramado. Jogadores sem criatividade, sem tomada de decisão, coisa que a minha geração era muito mais preparada. É óbvio que não dá pra comparar, épocas diferentes, cada um na sua, mas, como eu te falei da seleção, me chama a atenção. Jogadores que saem muito cedo do Brasil, não tem nem identidade com o país, não tem nem vontade de defender seu país. Muitos parecem até que se sentem penalizados. É um termo pesado, mas é a impressão que eu tenho. Então, a gente perdeu a nossa identidade. Vou falar uma coisa, sim, que é motivo de muita discordância, mas eu acho que de 82, 86, a gente renunciou o nosso futebol pra pensar como europeu. E aí a gente se igualou a eles, né? Tudo que a gente tinha de diferencial, igualou pro europeu. É, porque antigamente, né, os atletas, campeões mesmo, que a gente ouvia falar muito no futebol, e que tinham um carinho muito especial, todos os brasileiros, por eles, foi o Pelé, claro, Romário, como você citou, Rivelino, Bebeto. Hoje em dia nós não temos mais esse leque, não é? Antes era um leque, hoje você não tem esse leque, você tem o que em Neymar? Que vive se machucando, vive se quebrando e não vive muito no gramado. Temos, o fenômeno já saiu, quer dizer, está como treinador agora também, não é? Não, ele tinha comprado a safra do Cruzeiro, mas agora acabou de negociar, né, a safra do Cruzeiro. Ah, é? Ele mais tem equipe de gestão de Caeiro. Sim, mas você quase não vê mais falar, assim, de um jogador como... Você ouviu falar muito do Neymar, aqui no Brasil hoje, esse menino de 17 anos que entrou, parece que vai... O Hendrick, né, que joga no Palmeiras, parece que agora vai para o Real Madrid, na Espanha, que até já casou, né? Menino de 17 anos precisou casar rapidinho porque vai embora e a namorada não queria ficar. Quer dizer, então, a gente parece que esse menino tem uma grande chance aí de ser um bom jogador, né? Como também outros que estão vindo agora. Mas, atualmente, você fica pensando, né, a gente foi tão rebaixado, né? Você viu, não vamos nem participar de Paris agora porque não foi classificado o Brasil. Só foi classificado o feminino. O masculino não foi classificado para os pan-americanos, né? Olha, Sueli, é muito triste o que eu vou te dizer. Eu torço para que isso não aconteça. Mas só falta uma coisa para a gente chegar no fundo do poço, é ficar fora de uma Copa do Mundo. E isso é muito difícil por conta do formato da competição. É, porque dos jogos pan-americanos o Brasil já está fora, né? Então, é muito complicado. Você falou no Neymar. A grande vantagem que o Neymar tem sobre a outra geração é que o Santos ainda segurou ele um pouquinho. Ele ainda jogou no profissional do Santos. Agora, muitos saem numa idade que, com todo respeito, Sueli, eu penso assim, se um clube europeu vem atrás de um jogador brasileiro, ele quer um jogador brasileiro. Sim. E hoje os clubes se moldam ao futebol europeu. Não, ele não quer um jogador europeu. Ele quer um jogador brasileiro que ele dê a sustentação europeia. Como foi Zico no Japão, né? Exatamente. Então, a gente corre um sério risco aí de não ter esses valores mais, porque isso não é crítica, tá? Eu não estou nem em clube para saber. Sim, claro. Mas eu tenho visto aí os trabalhos, assim, de formação de valores muito pobres, né? Pouquíssimos clubes levam a sério a formação. Eu tenho uma premiação, né? Chamada Troféu Caxambu, que é um projeto que eu tenho. Você falou no Henrique, o Henrique já foi um dos premiados. E eu costumo dizer que qualquer... Se você vai fazer uma obra, você começa pela base. O futebol só é grande porque começou pela base. Então, se a gente não cuidar da base, nós não vamos ter atleta no profissional. Então, essa geração aí que vem, essa do Henrique já está aí, mas as futuras assustam, né? Porque pouca qualidade, pouca criatividade. O jogador não pode dibrar, que é ofensa. O jogador não tem liberdade para tomar uma decisão. Então, muito robotizados, né? A gente sente automatizados, né? Até que idade, né? O jogador profissional, ele pode atuar? Ele não tem idade limite. Quando você chega num profissional, o Henrique, com 16 anos, enfrenta jogador de 39, 38. Então, desde que ele se cuide, desde que ele cuide da carreira dele, ele vai ter uma vida atlética maior, mais extensa, extensiva. Mas, se não se preparar, fica no caminho, né? Me diz uma coisa, Júlio. Como é que você vê, hoje, os treinadores que nós temos no Brasil? É porque, antigamente, a gente tinha o Zagalo, né? Tinha tantos nomes aí, famosos. E hoje, você vê, assim, eu acho que se vê um ou dois, é muito, não é? Eu queria que você me... Eu sou leiga, né? Então, eu quero conhecer. É o meu conhecimento e conhecimento do telespectador. Sueli, é outro assunto polêmico, que é complicado falar, mexer na ferida. Existe uma... Não é nem briga, tá? Mas existe um conflito de estudante com ex-atleta profissional. Você ter sido o Pelé como atleta, não te credencia a ser o Pelé como treinador. Sim. E você ser o melhor estudante, não credencia a ser o melhor treinador. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Não dá pra você bater o martelo. Não, tem que ser estudante. Tem que ser formado em educação física. Futebol não se ensina na faculdade, na universidade. Não, sim. O que se ensina são processos... Processos, né? Que você vai aliar a sua qualidade de ex-atleta. Mas, torna a dizer, você ter sido o Pelé como atleta, não te credencia a ser Pelé como treinador. Então, eu vejo uma geração muito despreparada, tá? Vai causar polêmico, eu vou te dizer. Mas, da mesma forma que não dá pra bater o martelo só técnico estrangeiro, é competente? Nós não temos técnico competente? Temos. Então, eu acho que tudo é o processo. Eu vou ter tempo de trabalhar? Eu vou ter tempo de colher os frutos? Não dá pra você plantar hoje e colher amanhã. Tudo tem um tempo, né? Então, a nossa geração é muito fraca mesmo, de qualidade. É duro falar isso. Mas, temos pouquíssimos técnicos aí no mercado. Por isso, essa enxurrada de técnico estrangeiro, né? Sim. Então, é, eu tenho observado. Palmeiras, por exemplo, tem um técnico bom, entendeu? Mas, ele não é brasileiro, entendeu? Então, é... Isso, a gente gosta de saber porque você tá vivenciando isso, né? Hoje em dia, antigamente, você não podia ir assistir um futebol, né? Era muito perigoso, brigas, essas coisas. Então, você não ia. Hoje, já é normal. Eu vejo, porque eu vejo as jovens hoje indo pro futebol. As mulheres adoram futebol. Então, a gente fica naquela curiosidade, não é? E você agora pretende continuar como técnico? Até quando Deus quiser, né? Porque a gente sempre tem que trabalhar, né? Não pode parar. Sueli, é o meu meio, né? Eu, quando eu parei de jogar, eu tive algumas experiências fora do esporte. E não tinha talento, não tinha competência. Cheguei a administrar restaurante, coisa que não tinha nada a ver comigo. Cheguei a trabalhar em outras áreas. Mas o futebol é o meu prazer. Você falou de treinar goleiros. Nada mais é que você passar a tua vivência pra outra pessoa, né? Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou. Não que você seja mais inteligente ou melhor que ninguém. Mas é aquela história de você tratar um filho. A satisfação de você preparar, né? Você já passou por aquilo, você já passou por aquilo, você sabe o processo que vai ter, né? Então, eu tenho prazer, não me vejo fora do futebol. Agora, é o que eu te falei, hoje eu estou no sindicato desde 2013, mas nada impede de receber uma proposta e sair. Não vou atrás de nada, não estou procurando nada, até porque estou feliz onde eu estou. Mas, se você receber uma proposta, você analisa como recebi várias. Algumas pude aceitar e outras não pude, por conta do meu trabalho. Do seu trabalho. E, hoje, qual é o seu time de coração? O meu time de coração, até porque eu sou do Espírito Santo, sou de Vitória, lá a gente cresce vendo futebol carioca. Então, é inevitável, né? O meu time de coração é o Botafogo do Rio. Ah, legal, legal. Bom, e como é que a gente pergunta, assim, para um técnico, né? A gente tem curiosidade. Eu sempre vejo, quando eu assisto futebol, eu fico com dor mesmo, é do juiz. Por que o juiz é tão xingado, coitado? Por que isso? Porque ele é um estranho ao espetáculo, né? Um time vai brigar por ele, pela vitória dele, o outro vai brigar pela vitória e tem um mediador. E ele não vai agradar todo mundo, é impossível, né? E, hoje, com 200 mil câmeras no campo, é óbvio que vai aparecer muito mais erros. Porque, quando tinha uma câmera, o que me deixa chateado, o que me deixa preocupado é com essa geração do VAR. Eu acredito que o VAR deveria ser o árbitro, ele tomar a decisão, ele assistir o vídeo e ele tomar a decisão. Porque ele perdeu todo o poder que ele tem, ele não toma mais a decisão, ele já apita e tem que ver a decisão de alguém que está numa sala climatizada, fora da pressão do jogo, ele não está no momento do jogo. E, Sueli, quando você vê um lance em câmera lenta, dá a impressão de estar dando um soco na pessoa e muda todo o contexto da coisa que aconteceu em loco. Então, eu acho que o VAR do futebol, para mim, eu vejo como o árbitro tinha que ser o VAR. Ele vê o lance e ele toma a decisão. Você vê agora aí, pô, jogos que, para mim, é frustrante. O torcedor comemora, depois descomemora. Ele comemora e, pô, tem que esperar. Fez o gol, daqui a pouco... Dez minutos para tomar a decisão. Então, cara, ficou muito chato, está muito chato o futebol. E aí você muda para um vôlei, que virou um esporte dinâmico. Sim. Futsal, que virou um esporte dinâmico. E o futebol está retroagindo, está retrocedendo. Isso me deixa preocupado. É lastimável, não é? Mas eu gostaria agora que você deixasse a sua rede social, as suas considerações finais. E vamos esperar que, realmente, alguém possa estar assistindo aí o nosso podcast, né? E venha entrar em contato com você. Porque uma pessoa que realmente tem uma visão, uma pessoa que realmente tem um conhecimento e que tem que ser mais aproveitado, bem melhor aproveitado, não é? Sueli, obrigado pelo convite. Foi uma honra, um privilégio. Prazer enfermeu, né? Estou à disposição sempre que for preciso. Eu, como eu te falei, eu tenho um projeto particular que chama Troféu Caxambu, que é uma premiação voltada para as categorias de base, para o Sub-20, né? Do Paulista Cup e do Paulista, da Federação Paulista de Futebol. O Hendrik já recebeu esse prêmio, o Lucas Perre, goleiro, já recebeu. E tantos outros aí, essa última edição foi agora em março. O Gabriel Moscardo, do Corinthians, que já foi negociado com o PSG, também recebeu. O Estevam, que está jogando no Profissional do Palmeiras, também foi premiado. Então, quem quiser saber mais, a minha mídia social do meu projeto chama Melhores da Base. Canal do YouTube, Facebook, Instagram, Melhores da Base. E a minha mídia pessoal, jc.bonfim no Instagram e jc.bonfim no Facebook. No Facebook. Maravilha, não é? Só pra perguntar, o Cássio saiu do Corinthians? O Cássio já acertou com o Cruzeiro de Belo Horizonte. Meu Deus, ele ficou anos e anos, né? Olha que curioso, ele chegou em 2012 no Corinthians usando a camisa 24. E ele saiu em 2024 usando a camisa 12. Olha só que maravilha, não é? Bom, gente, estamos chegando no final desse podcast do Pronto Falei, com a presença aqui do Júlio César Bonfim, técnico de futebol. E esclareceu bastante coisas, né? Eu acho que deu pro telespectador conhecer um pouco mais do futebol brasileiro, não é? Bom, gente, nós estamos indo nessa. Eu volto a semana que vem, se Deus quiser, e conto com a presença de todos vocês. Beijos, tchau!